Que solinho é esse? Não cai, ô balança Balança tudo, cada vez balança mais Enquanto Deus sou minha base Nói balança mais, não cai Ô balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto Deus sou minha base Nói balança mais, não cai Dificuldade nós tem, difícil eu sei que é Independente da luta, sempre guardei minha fé O inimigo até tentou me tirar da direção Mas entreguei minha vida pro dono da salvação Ô balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto Deus sou minha base Nói balança mais, não cai Ô balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto Deus sou minha base Nói balança mais, não cai Ô balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto Deus sou minha base Nói balança mais, não cai Ô balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto Deus sou minha base, nós balança, mas não cai Balança, balança, balança É, meu irmão lá, velho Balança, mas não cai, meu irmão MC Juninho Ô Glória, servo do Deus Altíssimo Vamos louvar ao nosso Deus, meu irmão A gente até balança, mas não cai Uma semana de crentes já vieram criticar Dizendo que entrei na igreja, mas que eu não iria ficar Baixei a minha cabeça e ali ninguém entendeu Pregando e testemunhando, ganhei todos para Deus Balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto Deus sou minha base, nós balança mais um Balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto Deus sou minha base, nós balança, mas não cai Cai, o balanço para a direita, balança para a esquerda Joga as duas mãozinhas pra cima, videira, 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 videira Balança para a direita, balança para a esquerda Joga as duas mãozinhas, sai do chão Ô balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto Deus sou minha base, nós balança, mas não cai O balanço, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto Deus sou minha base, nós balança, mas não cai MC Júnior E aí, gostaram do vídeo? Clique na bolinha, se inscreva no canal Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações Siga a gente também no Facebook e no Instagram Que é Gostadense Oficial